Arpel Festas Doces e Embalagens Produtos para decorar sua festa, seu evento, sua empresa Na Arpel você encontra decorações para eventos temáticos e personalizados Grande variedade em doces e tudo em embalagens Arpel, sua festa começa aqui, Avenida Cristóvão Colombo 2693 na Vila Industrial Arpel Festas e Doces Você conhece o Clube Recreativo dos Metalúrgicos? Se não conhece, venha comigo Localizado em espaço privilegiado e arborizado, o clube possui uma ampla área de lazer Com piscinas, sauna, academia, aulas de ginástica e artes marciais Atividades esportivas, campeonatos, quiosques para churrascos, campos de futebol E também, salão de eventos, quadras poliesportivas, playground, campos de areia, sala de jogos E ainda, campos de bocha, espaços para alimentação, piquenique e estacionamento O Clube Recreativo ainda lhe proporciona muitos eventos para lazer, entretenimento e cultura Gostou? Venha vivenciar de perto essa experiência e conhecer o melhor e o maior clube recreativo De Piracicaba e região Eu espero a sua visita Quer tirar dúvidas sobre saúde bucal? Acompanhe às quartas-feiras o quadro da Uniodonto no programa Piracicaba Agora Sempre com um profissional ao vivo conversando com você Mais uma prestação de serviço da Uniodonto Uniodonto, nosso sorriso é único Vila Flex Colchões Porque você merece dormir bem Vem, vem Programa Piracicaba Agora Oferecimento a Bio Grupo Unidas Planos assistenciais, funeral e cremação Benefícios em saúde, educação, bem-estar e lazer Presente em 21 cidades da região metropolitana de Piracicaba E destaque entre os maiores grupos funerários do estado de São Paulo A Bio Grupo Unidas Sua tranquilidade, nosso compromisso Boa noite Boa noite Piracicaba Boa noite toda a região metropolitana Está no ar o programa Piracicaba Agora o programa de ar e jornalismo Muito boa noite Obrigado você que nos assiste em toda a região metropolitana Sexta-feira, você que nos assiste sexta-feira Sábado e domingo Muito boa noite Nós estamos aí conectados Conectados através, obviamente, dos canais de Piracicaba Para você na tela, os canais de Piracicaba Está aí para você o canal de Piracicaba 26.1 Digital Canal 21 da Claro Canal 19 da Bio Fibra Óptica Três canais de TV ao vivo Para você que assiste o nosso programa Muito obrigado pela sua audiência Para toda a região metropolitana Final de semana chegou Frio Falou que domingo vai esquentar Assim esperamos Mas boa noite para você Das cidades que compõem A região metropolitana de Piracicaba Para você que está fora da região metropolitana Você nos assiste através das redes sociais Boa noite para você que está no YouTube Acompanhando o programa Piracicaba agora Na maior rede de vídeos da internet É o YouTube, gente 26.400 inscritos Muito boa noite Obrigado você que está assistindo o programa Piracicaba agora Também conectados pela página do Facebook Está aí para você Esse é o perfil Neto Barbosa E a nossa página Com 27 mil seguidores Acompanhando o programa Piracicaba agora Ao vivasso, hein, gente Obrigado pela sintonia Bora ver também o nosso Instagram Arroba TV Piracicaba Oficial Lá no Insta você assiste também as matérias E aí você fica por dentro Além de estar ao vivo também Então boa noite para você que está ligadinho No nosso Instagram E a novidade é o TikTok, gente TV Piracicaba agora oficial No TikTok Os vídeos, as participações, as entrevistas, as matérias Lá no TikTok, prático, rápido E você tem a síntese do que foi notícia no programa Piracicaba agora Muito bem Devidamente conectados Boa noite, Maria Boa noite, Neto Boa noite a todos Que nos acompanham nesse friozinho, né? Ó, já recebi essa imagem aqui Que diz muita coisa Principalmente para quem acorda cedinho, né, Neto? Encontra o carro Aqui, ó Encontra o carro assim, Neto É Quem deixa o carro para fora Vai encontrar Aqui em Piracicaba está esse gente Se demorar um pouquinho Tem um pinguim em cima Gente, esfriou, hein? O horário mais frio é as 4h30 da manhã 5h da manhã É terrível, gente Até umas 7h, 8h Ah, é frio, né, Neto? É frio para chuchu, gente Reflexão do dia Programa Piracicaba agora Vai lá Reflexão do dia A vitalidade é demonstrada Não apenas pela persistência Mas pela capacidade de começar de novo Começar, recomeçar, recomeçar, recomeçar Isso é vital No sentido Vitalidade no seu prefixo, né? De vital De essencial De tem que ter Tem que ser A gente tem que aprender a recomeçar, né? E aqui foi muito bem colocado pelo escritor Né? Isso Isso faz você É Ter vitalidade Ter vitalidade é você entender Que você tem que estar pronto para recomeçar A qualquer momento Não é assim Quando você está andando por uma rua Aí você fala Vou por esse caminho aqui Aí o Enzo está lá andando Vai pelo caminho Quando você entra no caminho errado O que você faz, Enzo? Volta para trás É isso Se isso é Num caminho Você imagina na vida A vida tem que ter recomeços A gente tem que aprender a fazer os recomeços Recomeços de lugares De moradias De novos empregos Novas propostas Novos sonhos Novas determinações Isso É ter vitalidade Né? Que a gente possa Usar dessa vitalidade Nesse final de semana agora Aproveitando Estar junto com a família E tomar decisões Que Assemelham A uma mudança Mas a verdade É um recomeço Reflexão do dia A vitalidade É demonstrada Não apenas Pela persistência Mas pela capacidade De começar De novo Reflexão do dia Programa Piracicaba agora Ó Agora eu quero aproveitar Dar um recado Para você Que passou no oftalmo Está com sua receita Precisa fazer seus óculos E agora no final de semana Eu quero assistir televisão Não consigo nem enxergar Tem que passar no oftalmo Passe no oftalmo Pegue sua receita E vá até a oficina Dos óculos Lá você vai fazer Os seus óculos As suas lentes Em 24 horas A quantidade de armação É muito grande Várias marcas E a lente Você sabe Lente Com garantia Procedência Que não vai prejudicar Suas vistas Vai lhe ajudar A enxergar melhor Por isso Conte Com as lentes Certificadas Originais Da oficina Dos óculos Escolha sua armação Faça os seus óculos E tenha novamente O prazer De ler um bom livro De assistir Um bom programa De televisão Ou Obviamente Dirigir o seu carro Com total cuidado E segurança Pois aí você vai estar Enxergando tudo Não é verdade? Passe na oficina Benjamin Constant 897 Na loja do centro Muito conhecida E na Virgílio Silva Fagundes 599 em Santo Terezinha A loja Da oficina dos óculos Fica ali no cruzamento De Santo Terezinha Da Virgílio Da Silva Fagundes Fácil hein? Muito fácil Qualidade em óculos Você já sabe É oficina dos óculos Nós vamos pro intervalo Com essa imagem aqui Com uma sopinha Que o David Mandou pra gente Neto O David O David Eu achei que fosse Caldo verde Mas não é É sopa de mandioca Neto Rapidinho Ó A gente vai pro intervalo Na sequência Será que estão mostrando Uma sopa tão bonita Na sequência A Mônica Camulese Estreia conosco Aqui o nosso novo quadro A Mônica Camulese No último tempo Fez parte do Piracicaba Agora Vai estar depois do intervalo No nosso novo quadro De culinária E você vai amar Depois do intervalo Mônica Camulese E o nosso quadro De culinária Não sai daí Voltamos já Atenção empresário E empresária De Piracicaba E toda a região Conheça a Assiste Soluções em TI Soluções customizadas E assistência técnica Com profissionais Gabaritados Em análise de sistemas Desenvolvimento Configuração de sistemas Operacionais E hardware A Assiste Apresenta um modelo De consultoria Sem intermediários Desde a aquisição Dos equipamentos Passando pela modelagem E configuração da rede Até a implantação E treinamento Da equipe do cliente Isso favorece A produtividade E a eficácia empresarial A Assiste Atua no desenvolvimento Em criar um produto De fácil entendimento E focado Onde o cliente Terá um processo Mais fluido E otimizado Para o seu dia a dia O objetivo É entregar um produto Com alto padrão De qualidade Além de serviços De suporte E assistência Especializados Um parque tecnológico Atual E bem dimensionado É essencial Para as empresas Atingirem alta produtividade Com o investimento Na medida certa Assiste através De seus experientes Consultores Projeta Vende E implanta Soluções Exatas Para a sua empresa Acesse Assiste Soluções Ponto com Ponto BR E saiba mais Eu vim aqui Para falar De um lugar Que só tem gente bonita Eu estou falando De Toca da Coruja Onde tem O verdadeiro Parmejana Aquele parmejana Que você corta Com a coberna Porque é filé mesmo Verdadeiro Molo de tomate Italiano O arroz É soltinho E a batata É da hora Na madrugada A gente tem aqueles caldos Temos palmito Mandioquinha com carne seca Aboba com carne seca Caldo verde Canja E o verdadeiro Pudim de leite condensado Aquele do Curinho Também está aqui Para as ruas de sobrevimento Estacionamento aqui Não é problema Se quiser entregar Na sua casa 3434-3089 O motoqueiro Vai com o maior carinho Levar na sua casa O horário de funcionamento É das 17h Até 1h da manhã Quinta-feira Até as 3h Sexta e sábado Até as 4h Estamos aqui Aguardando vocês Um novo plano assistencial Familiar e individual Chega em Piracicaba O Memorial Planos Um extenso clube De vantagens Com descontos Em consultas médicas Exames Locação de equipamentos Ortopédicos Transportes assistenciais Lazer Descanso E sites de compras Planos a partir de R$ 39,90 mensais Incluso funeral Com atendimento 24 horas Também Opção de cremações Humana e pet Com valores Sob consulta Para saber mais Ligue Telefone e WhatsApp Dezenove 3301 4919 Memorial Planos A vida É o nosso plano De volta com o programa Piracicaba Agora E olha Chegou o momento A gente falar Do nosso novo quadro Gente Tradições A mesa E quem vai apresentar Quem vai visitar A casa das pessoas Preparando Várias receitas Mônica Cabolesi Boa noite Mônica Boa noite Maria Que prazer Neto Você vai ficar longe assim Vem mais perto de mim Neto Pode vir Eu vou Tô de volta meu povo Que gostoso E com uma super novidade Que é o Tradições à mesa Receitas que unem gerações Aquele quadro Neto Pra gente ficar com água na boca Sabe? Mas eu quero saber o seguinte Nós tivemos um tempo atrás Ah já são imagens do quadro Olha que bonito gente Você vai explicar melhor Sobre o quadro Como que ele é elaborado Quem que tá participando Mas eu quero saber o seguinte Um tempo atrás A gente arriscou fazer um quadro de culinária Aqui tem até uma mesa Da sua época E você não conseguiu fazer nada É você que vai fazer? Pergunta que não quer calar É você que vai fazer? Eu tento Ou você só atrapalha Ele dá uma atrapalhada Ah agora entendi Agora entendi Tá vendo? Na verdade eu dou aquele apoio Né? Pra todas as associadas Que estão ensinando as receitas Ah que legal Mas na verdade eu aprendo Agora sim O fazer na minha casa Depois a receita Aí já é outra história Tá? Mas a gente vai tentar A gente vai aprender Ô Mônica Eu quero saber o seguinte O que? É um quadro Se explica um pouquinho Até o que tá em casa já Vai entrar toda sexta-feira Sexta, sábado, domingo Esse quadro Né? É um quadro que vai mostrar As tradições No prato Na comida Né? E que Piracicaba é muito rica Né? E de muita história É um quadro da Afocap Que é a Associação dos Fornecedores de Cana De Piracicaba Então nós estamos visitando A casa dos associados E das associadas Que tem essas receitas Que unem gerações Sabe aquela receita de família Que a gente serve no domingo Aquela receita que não pode faltar Então essas associadas da Afocap Vão ensinar a gente agora Toda semana Uma receita nova Deliciosa Pra gente poder colocar aqui A Afocap, Neto Que é a Associação dos Fornecedores de Cana De Piracicaba É uma associação Que dá toda a assessoria Para os produtores rurais Seja na assessoria jurídica Seja na visita ao campo A visita técnica também E agora está trazendo Mais um viés Que é a participação Das associadas também Que elas também ajudam No campo, enfim Mas também tem muitas receitas Não só as mulheres Dos associados As esposas Como também Os próprios associados Que a gente vai ter aí Várias edições Do Tradições à Mesa Junto à Afocap Claro que a gente vai começar hoje O quadro Claro que a gente já vai passar Já o quadro Mas eles vão saber um pouquinho mais Como é que surgiu essa ideia Mônica? Acho que é legal a gente passar E aí eu sei que tem muitas pessoas Que assistem Principalmente na área rural Que fazem parte da associação também Assistem o programa Piracicaba agora Como é que surgiu a ideia E como é que faz Para a pessoa ter a Mônica Que aqui não é na sua casa Aonde que é isso aqui, Mônica? Essa aqui é no bairro Nova Suíça Nós estávamos na família Bortoleto Ah, que legal Então você vai até a casa? Sim, nossa equipe A gente vai Maravilha, hein? Junto à equipe da Afocap Nós vamos até a casa Desse associado Onde a gente aprende A fazer uma receita aí Deliciosa E trazer aqui pra vocês Estou vendo que aí Você pôs a mão na massa, hein? Você está vendo, Maria? Olha a imagem aí, gente Olha a imagem É, eu estou tentando Mas na verdade, Neto Com carinha dela É, você sabe A gente tenta, né? Não, não Está indo bem Mas está indo bem Olha só que belezinha Está indo bem Olha a diferença de um Você descasca o meio Meio espiga E pega o dela Que ela ficou um tempo Fazendo ali Mas você viu Isso é a praticidade Que as associadas permitem Deixam tudo preparado pra gente Isso é produção É, pra cidade pra você Maravilhosa Silane, uma graça Cheia de histórias também Então ao longo do quadro A gente traz um pouco Da história dessas famílias De associados De produtores rurais Muitos, né? São fornecedores E produtores de cana-de-açúcar Esse quadro surgiu, na verdade O seu José Coral Que é o presidente da Afocap Ele tem feito várias visitas Junto à associação E aos produtores E ali, né? Sempre serve aquele café delicioso Que beleza Quando a gente vai pra roça Quando a gente vai pro sítio E aí a gente falou Por que não trazer essas receitas, né? Junto Muito legal Trazer essas receitas E compartilhar Porque coisa boa Tem que ser compartilhada Sim Monica, cada sexta-feira É uma receita nova, é isso? Cada sexta-feira Uma receita nova pra vocês E agora Com essa parceria junto Ao Piracicaba agora Esse quadro já está, né? Nos nossos canais Tanto no YouTube Nas redes sociais Mas agora Também aqui No Piracicaba agora Ótimo A gente pode fazer assim Olha lá, tá lançando Ótimo Beleza Monica sendo Monica Eu sendo eu, gente Não tem jeito Não tem jeito Porque a gente se diverte A gente conta a história A gente se emociona Então a gente faz O quadro assim É pra gente saborear, né? Uma boa receita Mas também pra gente Entender um pouco mais Da história A gente não pode perder, né Neto? Não A tradição de família Exato A gente tem que valorizar a família Que é o nosso bem mais precioso Então a FOCAP está com esse papel Importantíssimo Principalmente sobre a sucessão familiar, né? É instigar que mais pessoas Continuem no campo Produzindo Sim Pra ter essa sucessão familiar Essa cultura que faz parte da família, né? O prato, sentar à mesa Estar à mesa Produzir algo Saborear depois Isso é uma coisa muito forte da família É muito tradicional E eu acho que o principal foco aí É não perder isso Mostrar o quanto é bonito, né Monica? O quanto é valioso ter isso em casa E produzir O que vai ser feito aqui? Quero saber Delícia Um bolo de pamonhas, gente Vocês não podem perder Por quê? Ele é feito, Neto Não sei se você já mostrou a imagem aí Mas tem a folha A palha, né? Que fala do milho A palha no milho, sim Em volta desse bolo Que dá um gostinho Maria do céu Maravilha É, Neto Você não sabia dessa, né? Não, nem imaginava Ela assou o bolo Na palha Na palha do milho Olha isso, gente Maravilhoso Mas é, peraí Assou no forno mesmo? Assa no forno mesmo Mas você coloca a palha em volta da massa Que dá um sabor Que dá um sabor Todo especial Ai, que legal A gente vai ensinar a técnica De como é que faz isso Pra você começar a usar essa técnica também Show Vamos ver, então? Vamos ver Podemos ver O quadro hoje, então, é junto com a Silane Bortoleto Lá do bairro Nova Suíça Aqui de Piracicaba também Mais uma associada da FOCAP Bora acompanhar, então Você de casa acompanha Nossa estreia aqui Tão importante Tendo a nossa querida Mônica aqui E obviamente um quadro tão bonito Cultural Familiar Que eu tenho certeza de casa Você vai amar Vamos conferir Tradições à mesa Receitas que unem gerações Estão preparados? A partir de hoje Você vai receber aí na sua casa Receitas Muito mais que receitas Receitas que tem histórias Sem contar o sabor de cada uma delas E pra gente começar A gente já desembarcou aqui, ó No bairro Nova Suíça Na família Bortoleto E quem vai ensinar a primeira receita pra gente É a Silane Seja bem-vinda ao nosso quadro Obrigada E olha só Temos um avental, ó Característico aqui Personalizado Pra você, hein, Silane? Tradições à mesa Deixa eu colocar aqui Tcharam! Gostou? Estou me sentindo especial Ah, isso aí E você é especial E vai compartilhar com a gente hoje Uma receita de quem? Eu sei que eu vi aqui Que tem milho, ó Tem milho Será que é milho cozido hoje? É bolo pamonha Bolo pamonha Deve ser bom demais, hein? Muito bom Vou amarrar o cabelo Vou prender o cabelo Pra te ajudar Tá certo Porque se eu aprender Qualquer um vai fazer Vamos começar descascando o milho E ela vai me contar um pouquinho Da história dessa receita Com quem você aprendeu? Da onde vem essa receita? Porque toda receita Que entra pro Tradições à mesa Tem história, não é? Conta pra mim Vamos lá Eu vou descascar o milho aqui Eu vi, assim É... Na internet Falei Vou testar a fazer, né? Só que... É... Não ficou bom Não ficou legal Assim, do jeito que estavam Me ensinando a fazer Falei Eu vou fazer do meu jeito Uma outra receita Tipo... A pamonha mesmo Né? Que eu acho que o nome Leva... Né? Tem que ser A pamonha, né? Então, isso aqui é criatividade sua, então Você que adaptou Sim, eu adaptei a receita Porque... O de pamonha Bicelane Portoleto Entendeu? É exclusivo Tô descascando o milho Você sabe que eu brincava com o cabelinho, né? Eu também fazia trancinha Meu pai plantava milho E eu ia lá fazer trancinha no cabelo da boneca Da boneca do milho E eu pegava algumas espigas Pra brincar de boneca Vocês acharam que eu não sabia descascar o milho, né? Agora você limpa ela Os cabelinhos E agora? Agora pega a faca Levanta... Não, ao contrário Isso Manda ver Fala Eu tô te surpreendendo, não tô? Tá Tá certo? Tá E quantas espigas de milho você faz? Pra esse bolo aqui foi doze Uma dúzia Doze Rende quanto, mais ou menos? Rende uma assadeira grande Dá pra uma família aí? Dá, tranquilo E é claro Esse leme Ela é muito boazinha E ela já Preparou tudo pra gente Doze espigas de milho Doze espigas de milho Tá vendo? Vamos lá então Vamos falar os ingredientes O milho é o principal Então são as duas espigas E depois a gente tem o quê? São doze espigas São duas xícaras de água Mas não É água Vou colocando conforme vai precisando Tá Então aqui tem duas xícaras de água Duas xícaras de açúcar Duas colheres de trigo Dois ovos inteiros E uma colher de margarina Margarina Bora lá? Bora lá Que a gente vai começar com? Uma xícara de água É uma xícara só que tem aqui? É, duas Ah, mas vai botar uma só É, vou colocar uma só Uma só Mas tudo esse milho vai dar aqui? Dá Aí você vai desfejando Isso Aí ó, enquanto coisa né Dança um forró Bota uma música aí, editor Bora pro próximo passo Depois que você bateu o milho com a água Lembrando, então como é que eu tenho que deixar esse caldo aqui Que a gente já separou? Um caldo meio grosso Nem fino Nem aguado demais Nem aguado demais Por isso só duas xícaras de água, né? Isso Você vai colocando aos poucos Isso Para ele ficar Nessa consistência É, doze espigas de milho Com doze espigas de milho Agora, a Slane Slane, não colocou todo aqui Você deixou um pouquinho desse caldo no liquidificador Por quê? Aí eu vou misturando os ingredientes restantes Junto aqui, bato tudo de uma vez Solos Tem que ser caipira? Se for caipira, é o melhor Margarina Anantina O açúcar E por fim, um pouquinho de trigo É, aí espera bater Você quer só dar uma liga? Só dar uma liga Tem que bater bem agora? Não Só misturar É, foi o sinal de que essa receita vai ficar muito gostosa E aí, vamos juntar aqui tudo junto? Vamos juntar tudo junto? Esse aqui ficou um pouquinho mais aguado, né? Esse também É, por causa do açúcar Aí dá uma mexida aqui? Isso Aí, ó Mistura aqui Essa aqui é a massa do bolo A massa do bolo A hora que começar a sentir aquele cheirinho de assado Você vai ver Começa a bater aí na porteira Você vai ver Os vizinhos veem tudo O cheiro é bom, hein? Como é que é? Você já é conhecida por esse bolo? Já Já fiz bastante pra venda Que eu trabalho com confeitaria Vendi ele também Olha Essas mulheres dos associados Meu povo Também Contribui, viu? Além de cuidar do marido Da comida do marido, né? Que trabalha aí Isso Muitas vezes na roça Isso aí, ó É Na safra a gente levanta a madrugada Faz marmita Faz a marmita Não é fácil, né? Acompanhar, né? Não Mas a mulher parceira tá lá junto, né? Ó, esse é o ponto Esse é o ponto Dá pra ver aqui, ó Que beleza, hein? Essa é a massa Não vai fermento Não Nada disso Vamos pôr na assadeira? Vamos A gente vai colocar palha aqui Vai Ela já deixou tudo preparadinho aqui, ó As palhas do milho A gente vai usar Isso, já tá lavadinha Lavada E aí então aqui é só untada, né? Com Margarina Margarina E trigo Um pouquinho de trigo Isso Aí você vai fazer uma caminha agora Isso Você faz bolos, então, de vários tipos Faço Que você vende Vendo Faço bolo de aniversário Casamento Já fiz dois casamentos Ah, e aí, ó Ela tá cobrindo aqui também Como é que chama essa miúca aqui? É essa aqui Ah, é essa aqui Que fica no meio da forma Ela cobre também O buraco O buraquinho Nossa, mas vai ficar além de tudo Além de gostoso Vai ficar bonito, hein? Porque o segredo da pamonha É o gosto da Não é É o creme Mas é É o gosto da palha Que é a palha do cérebro Que é cozida Isso Coberta E aqui a gente vai colocar essa massa Isso Vagadinho Que lindo, gente E agora isso aqui vai? Vai pro forno Vai pro forno Muito tempo? Mais ou menos uma hora Ó Que a água já tá quase fervendo Por quê? Pra acompanhar o nosso bolo pamonha Nada melhor Um cafezinho feito no fogão caipira É, delícia Uma hora de forno E o bolo tá pronto Tá pronto? Prontinho Vamos Olha que lindo que ficou Agora eu quero ver Virar esse bolo É muito difícil? É um pouco complicado Por causa das palhas Vamos estragar O charme do bolo Como é que a gente faz? Agora é aquela hora, sabe? Que você reza Saia, bolo Dá uma batidinha Meu Deus Que cheiro Delicioso Nossa Tudinho Olha o cheiro Bom de pamonha Gente, que pena Que a gente não consegue Passar esse cheirinho Que tá aqui, hein? Rezando O mais difícil já foi Já virou Já Já saiu da forma Nossa Que lindo Olha Aí você arruma aqui Que maravilhoso Não, só pelo cheiro, gente Vamos comer? Vamos comer Vamos comer Eu não falei Que era só o bolo Ficar pronto Que as vizinhas Iam vir Iam sentir o cheiro Na porteira Quem que já chegou aqui? Lúcia Zuin A Lúcia Zuin Que é amiga Da Silên Já amiga há muito tempo? Já E tem mais de uma vizinha Que chegou aqui, a? A Daniela A Daniela Também amiga? Também amiga Bastante tempo? Bastante Já conhecem esse bolo dela? Já, já conhecemos É bom? É isso É muito É de comer rezando para não acabar Eita bolo pamonha É bom esse Bão demais da conta Bão demais da conta Parabéns Obrigada Obrigada por você Abrir o seu sítio aqui pra gente Por receber o nosso quadro A FOCAP aqui E a FOCAP é sua parceira também Viu? Sempre que você precisar da FOCAP Estamos juntos Vocês também Sempre serão bem-vindos aqui A gente volta? Ok Pra comer esse bolo pamonha A gente volta amanhã já Obrigada viu gente Obrigada Obrigada Produtor rural Você sabia que ser um associado da FOCAP? A associação dos fornecedores de cana de Piracicaba Traz vários benefícios Pra você Pra sua propriedade E pra sua lavoura O associado tem acompanhamento técnico no campo A assessoria jurídica E ainda acesso ao HFC Saúde Entre em contato com a gente E venha ser um associado da FOCAP A associação que é parceira do produtor rural Tradições à mesa Mônica Camulese Que ideia legal Que delícia de bolo Que delícia né Faltou até um bolo aqui agora né Aliás por que isso não foi combinado? Que cada prato que você fizer tem que trazer aqui Olha vou levar essa ideia pra produção Mas por um caso a Ana vai buscar Não tem problema Ana que saudade Ana O melhor desse quadro Mônica Quem quer que a Ana busque Já liga aqui Já pode pedir tá Pra que a Ana vá buscar o bolo Pra gente comer Ana Escolástica O melhor desse quadro que você Vai aprimorar Aprimorar não Você vai aprender É A fazer um trabalho bonito Delicioso na cozinha né Mônica Ô Ana Porque ela continua a mesma coisa Bolo em chuva Atravessado É difícil né Vai caprichar ou vai Dona Ana Escolástica Gostou? Gostou do quadro? Muito É É Ana Água na boca Água na boca Lógico Show de bola Mônica Faltou só o bolo É Faltou o bolo né Ana Mas a gente vai providenciar Tá Ana É E na verdade o que a gente fala É que as vezes a gente pensa assim Ai comida de roça É muito gostosa Mas ai dá um trabalho pra fazer É tão difícil de fazer E a gente quer trazer esse passo a passo Pra que você também aí na sua casa Possa fazer Um bolo como esse Bolo pamonha Delicioso Com gostinho ali da palha do milho Maravilhoso Delícia Gostou Maria Gostei Posso falar uma coisa que eu achei muito legal Porque é feito de uma maneira tão bacana Você e a pessoa convidada né Primeiro que você vai até a casa da pessoa Isso é muito legal E a maneira descontraída Explicando Eu acho que é perfeito E é uma maneira diferente Se aprender um prato Eu peguei aí A explicação que ela fez Então não é Não fica difícil né É uma receita que você vai acompanhando E vai aprendendo É porque as vezes a gente tem em mente né Ah essa é a receita lá da roça É gostosa Mas dá muito trabalho pra fazer Demora demais E a gente tá selecionando aí receitas Que tem história E que é possível sim Você poder reproduzir aí na sua casa Muito bom Fale Maria Pois não Diga lá Eu quero avisar O pessoal tá adorando essa receita Aliás Mônica Sua né Volta aqui conosco O pessoal sempre manda A Mônica Camolesi Manda abraço pra ela E eu vou dizer mais O pessoal que tá assistindo E fizer essa receita Manda foto aqui pro nosso WhatsApp Que a gente encaminha pra Mônica E a gente vai comentando Tá amor Isso Numa próxima participação A gente coloca aqui A foto de quem fizer Reproduzir aí alguma receita O que você acha né O show de bola Logo no início a gente já mostra Quem está fazendo aí As receitas Quem assistiu o programa No final de semana O programa passa hoje Sexta-feira Repete sábado e domingo Mas se assistiu no sábado e domingo Você já tem uma sobremesa No caso do bolo Pra fazer domingo à tarde E é isso aí E agora então Toda sexta-feira Nós temos o Tradições à Mesa Aqui no Piracicaba agora Espero que vocês gostem E que agora a gente vai se ver aí Toda semana Muito bom Mônica Obrigada Eu que agradeço Maria Agradeço Neto Toda a equipe Muito obrigada Pela recepção novamente aqui Abre as portas aqui Junto a Afocap Associação dos Fornecedores De Cana de Piracicaba Muito obrigada Obrigado Mônica Mônica será de volta Sexta-feira que vem Com mais um quadro de culinária Pra gente curtir E curtir bastante Viu Deixa eu falar da drogal gente Rede de farmácias drogal Está aplicando A vacina da gripe Vacina da gripe A quadrivalente Conhecida também como tetra Tetravalente É rápido E seguro Agende na drogal A sua vacina O valor é reduzido É pequenininho E vale a pena Porque são quatro cepas Você fica muito mais protegido A de três Protege Mas a de quatro Garante Que você vai passar O inverno Tranquilo Sem aquela gripe Que derruba Agende a sua vacina São duas farmácias Da drogal Avenida Carlos Boteiro 553 Você tem que agendar Pelo telefone 34347812 E na avenida Presidente Kennedy 440 Você agenda Também pelo telefone 3426 4171 Neta drogal Ela pode Vir vacinar A minha equipe De trabalho Sim Entre em contato Com a drogal Que a drogal Vai com uma equipe Até o seu A sua empresa E vai vacinar Os seus funcionários Neto Nós estamos em 12 15 28 funcionários Vai O farmacêutico A equipe da drogal Com a farmácia Vai vacinar Todos os seus colaboradores Legal isso né Então entre em contato Com a drogal A rede de farmácias Pira-se cabana Mais informações Pelo 34013000 Drogal Cuidando de você E da sua família Nossa farmácia É drogal Pessoal Nós vamos para o intervalo Bem rapidinho Até um minutinho A cada conquista Celebração Festa Reunião Comemoração A cada encontro Estamos juntos No sorriso Dos nossos beneficiários Em todos os instantes De felicidade Juntos realizando sonhos Transformamos vidas E colocamos nosso maior talento A serviço do cuidado Com as pessoas Somos dentistas Somos dentistas Somos uma cooperativa De dentistas E cuidar É o que fazemos de melhor O meu doutor Nosso sorriso É meu A qualidade E a variedade Que o Delta tem Você já conhece Agora o que talvez Você não saiba É que o Delta Está entre os primeiros Do estado Em sua central frigorífica Na sua panificadora A produção também É intensa Todos os dias Produzindo mais de Uma tonelada De pão francês Você gostou De saber disso Né? Por isso que eu vejo O Delta Supermercados Cada dia melhor Delta Supermercados Cada dia melhor Todas as quartas-feiras Você recebe As principais informações E tira suas dúvidas Sobre o Memorial Planos Grupo Unidas E Grupo Bom Jesus Afinal As melhores escolhas São as que trazem Tranquilidade Eles são empreendedores São desenvolvimento São inteligência E oportunidade São um movimento Que gera a confiança E a esperança A cada dia A cada desafio A cada conquista Juntos Constroem Piracicaba Já são nove décadas Onde compartilhamos A paixão em servir Colher resultados E trabalhar De forma significativa Para o progresso De Piracicaba E região metropolitana Seguiremos focados E trabalhando Para os associados Mas com um olhar No horizonte Ser uma associação Reconhecida Como protagonista E referência De um ecossistema Sustentável De empreendedorismo Gerando valor Para a sociedade Essa é a nossa visão A CIP 90 anos No CIMESP Estamos prontos Para construir O futuro Juntos CIMESP A força Que transforma Indústrias E escreve O futuro Dos setores Sua necessidade É a nossa prioridade E seu crescimento É a nossa missão Vivemos em um mundo Cada vez mais acelerado Por isso A Unimed Piracicaba Entrega aos seus beneficiários Telemedicina 24 horas Todos os dias Conheça o Einstein Conecta Um aplicativo fácil De navegar Que traz orientação médica Na palma da sua mão Pelo celular Ou computador Você estará em contato direto Com médicos de excelência Nossa saúde Não pode esperar Unimed Piracicaba Com você Há 52 anos Maria, eu vou aproveitar Final de semana Está aí Sábado e domingo Olha que beleza Olha a padaria Olha a padaria Você não está vendo o pudim? Que delícia Delta Supermercado Gente Que beleza E a pizza Ai que beleza Gente Uma delícia Vamos pedir uma pizza Peça você também Que é uma delícia Bora para as ofertas Maria Neto, vamos Porque estamos em pleno Mega saudão de ofertas A gente já começa Falando de arroz Arroz Aqui da oferta São muitas ofertas Gente É mega saudão do Delta O Delta já tem preço bom Quando é mega saudão O preço cai lá embaixo Tá? Olha só Esse aí é o arroz Casa de mãe Pacote com 5 quilos Tipo 1 Vai sair no classe A Apenas R$ 26,99 cada R$ 26,99 Então aproveite Muito bom Vamos falar de refrigerante também Final de semana A gente gosta de tomar o refri E ó Tem para todos os gostos No Delta Hoje a gente vai falar De dois sabores Coca-Cola Tanto sem açúcar Como com açúcar Tem para todos os gostos Na minha época falava Coca-Cola light Agora não é mais Agora é zero É zero Light É zero Essa com rótulo black Ó A Coca-Cola Tanto a zero Como a original No classe A Vai sair apenas R$ 8,39 Barato Tá muito baratinho Gente Vale muito a pena Vamos fazer um docinho Neto Você viu aquele pudim Delícia lá Do Delta Olha lá os bolos Beleza Bom demais O leite condensado Tá em oferta Gente Esse aí É o da marca Moça É o integral Vai sair R$ 6,97 Cada No classe A Sempre vale a pena Você ser cliente Classe A Porque tem ainda Mais desconto Em muitos produtos Tá Vamos falar agora Também da parte De limpeza Vamos É o Lava Roupa Da OMU Tá bom Esse aí Olha que embalagem Bonita São 3 litros Esse é muito Perfumado Neto E olha Ele tá com preço ótimo No classe A Vai sair apenas R$ 29,99 Cada R$ 29,99 Esse aí rende muito Viu gente 3 litros Imagina Rende demais O final de semana Pede um macarrão Uma lasanha Também né Neto E claro que o Delta Sabe disso Que a gente gosta De um molho de tomate Já preparou uma oferta Também Olha que baratinho Gente Esse aí é pra você Já fazer o estoque Aí na sua casa O molho de tomate Da marca Salsarete O sachê Tá saindo apenas R$ 1,79 Cada R$ 1,79 Fica muito barato Então corra aproveitar Agora vamos falar Do cafezinho Hum Esse friozinho Né Friozinho A gente gosta De um café A gente toma mais Ah eu tomo café E Maria E ó O Delta preparou Várias ofertas Várias marcas Estão com preço Muito em conta No Delta A gente vai falar Hoje Esse aí é qual Esse é o caboclo Também tem o pelé Extra forte Que vai sair No classe A Apenas R$ 14,87 R$ 14,87 Tanto o caboclo Como o pelé Então aproveite Agora falar da parte De carnes Também que a gente Adora Aquela parte De açougue Do Delta É maravilhoso Maravilhoso Tudo fresquinho Já está aqui Na sua tela É o contra filé Bovino O Delta É o tradicional A peça está saindo Apenas R$ 34,99 O quilo R$ 34,99 É bonito É gostoso E é barato E é barato Você falou tudo É tudo de bom Uma linguiçinha também De pernil Vai bem Um lanche de linguiça Com rúcula Ai que beleza Deu até água na boca Está em oferta Corre lá no Delta Aproveitar É R$ 13,99 A linguiça de pernil Da Seara R$ 13,99 O quilo Apenas Barato Gente Tem muitas outras ofertas Em toda a rede Delta Enquanto durarem Os estoques Então Corre aproveitar Lá se programa Porque é o Mega Saldão O preço Vai lá para baixo Igual a temperatura Mega Saldão Está rolando E você tem que aproveitar Delta Supermercado Todas as lojas Para você aproveitar Cadê aquele cartaz bonito No Mega Saldão Tem aí? Mega Saldão Então está rolando Você vai encontrar produtos Com preços Ainda mais baratos A loja está repleta Todas elas Repletinhas Para você Para você Ter a oportunidade De aproveitar E o Mega Saldão Tá bom? Põe para nós Então os endereços Olha os endereços Aqui em Piracicaba Avenida Lourenço Filho 43 Secap Avenida Comandador Do Serumidote 1184 Jardim Caxambu E a Avenida Monsenhor Martinho Salgô 471 Vila Leão A loja 4 Na Jaime Pereira 1246 Zumbong E a loja 5 Na Avenida Dois Córregos 1151 No Piracicaba Marim Delta Supermercados Delta E a Variedade Só o Delta Tem O melhor preço Da cidade O Delta Tem também Economia De verdade Comprar O Delta E faz bem Com o carrinho Cheio As ofertas Por isso Por isso que eu vejo O Delta Cada dia Melhor Delta Supermercados Cada dia Melhor Muito bom Muito bom Parabéns Parabéns Ao Delta Supermercado Gente Vamos para o nosso Quadro Saúde Agora Oferecimento Unimed Piracicaba No constante esforço Para proporcionar Uma experiência De saúde Cada vez Mais Completa Aos mais De 200 mil Beneficiários Da cidade E região A Unimed Piracicaba Deu mais Um passo Significativo Com a inauguração Do Ambulatório De Especialidades Esse espaço Foi criado Basicamente Para cuidar Dos pacientes Que recebem Alta do hospital Então Foi uma necessidade Que nós Da diretoria Tivemos De Dar uma Continuidade Do tratamento Desses pacientes Que recebem Alta E às vezes Não conseguem Marcar uma consulta Em tempo hábil E a gente sabe Que precisa Os pacientes Precisam ser cuidados Com mais afinco Principalmente Nos primeiros dias Pós-alta Para mitigar Reinternações Recaídas Orientar a família Às vezes Um paciente idoso Ele recebe alta Com o cuidador Às vezes Não é alguém Da família Muda o cuidador E aí Às vezes Se perde Um pouquinho Desse cuidado Então Isso basicamente Foi para isso Então a gente É um ambulatório De muitas especialidades Tem várias especialidades Aqui Lógico Que principalmente As especialidades Focadas Do hospital Porém Temos também Outras especialidades Que tem demanda reprimida Da cooperativa Então Às vezes Um usuário Tem dificuldade De marcar uma consulta De certas especialidades A gente vai trazendo A gente vai trazendo para cá Está no começo A gente já tem Já tem um número Já tem um número De atendimentos Já começamos Mas tem espaço Para muito mais Então espaço grande Espaço com sete salas Recepção Grande Também Para bastante pessoas Ele tem capacidade De funcionar Até de segunda A sábado Então Seis dias na semana E Isso vai trazer Então como você disse Fechar um ciclo Paciente interno Todo paciente que interno A gente já espera Que ele Já está programando A alta dele Da melhor forma possível A gente sempre tem isso Na cabeça O paciente interno Tem que Ir para casa Né E o mais cedo possível Conforme sua necessidade Né Também você Antecipar uma alta Sem Sem Possibilidade E acontecia muito isso Às vezes Como você Às vezes não tinha Uma segurança da alta Com o paciente Como que ele ia fazer O tratamento Pós Pós Internação Às vezes você deixava Até o paciente Mais tempo internado Entendeu O paciente ficava Até Um, dois, três Uma semana Mais tempo internado Até você ter Aquela certeza absoluta Que ele não ia precisar De cuidados médicos Para que ele possa Para que ele possa Ter essa segurança maior Hoje a gente já tem Mais segurança Então a gente consegue Abranger as grandes áreas Principalmente as áreas De atuação hospitalar Para que a gente consiga Mitigar então esses problemas Isso é mais um conceito Doutor De prevenção Como o senhor disse O paciente que ele tem Esse ciclo todo fechado Ele evita muito A reincidência Hospitalar Isso é excelente É Eu acho que A gente é um plano de saúde Plano de saúde A gente tem que promover Saúde A prevenção Lógico Os pacientes ficam Adoecem Tem que internar Mas a gente tem que sempre Estar pensando Na promoção da saúde Desse paciente Então E que essa saúde Venha de uma forma Cada vez melhor E mais rápido possível Então tudo que for possível Que a gente possa fazer Para que isso aconteça Vai ser feito Andando junto com isso Paciente que não consegue Vir aqui A gente tem um serviço De medicina domiciliar Fantástico São Centenas de pacientes Que são atendidos Por nós Diariamente Né Coisa que eu Quase sem precedentes Aí na Na região Então Eu acredito que Juntando Os cuidados De domicílio Que a gente faz Mais isso daqui A gente consegue Exatamente Prevenir Né Que o paciente Tem uma recaída Que o paciente Tem uma reinternação Por falta de cuidado Né E principalmente Também cuidada A orientação Ser global Com os familiares A equipe multidisciplinar E essa é a ideia Só para a gente Localizar o beneficiário Doutor Nós estamos Aliás No piso térreo Né Muito próximo Do estacionamento Isso também dá Uma acessibilidade Muito favorável Exato É bem aqui Na entradinha Do estacionamento Perto da entrada Dos colaboradores Quem acessa O nosso hospital É no menos um É um andar Abaixo Da rampa Da internação Mas o ambiente Ficou muito grande É um ambiente Como falei De sete salas Tem também A farmácia clínica Onde as pessoas Vêm buscar Alguns insumos Tipo bolsa de colostomia Etc Algumas medicações Que a cooperativa Que a empresa Fornece Então É para atender Todo esse público Né E como eu falei A gente Vamos aumentar Né Agora começou Temos a estrutura Temos a A ideia Agora fazer isso Acontecer É É Eu acho que Isso daqui Vem Vem De encontro Com a filosofia Nossa A gente está Com muitos projetos De ampliação Do nosso parque hospitalar Para melhorar Para melhorar O atendimento Do beneficiário Cada vez Principalmente No pós Pandemia A gente percebeu Uma mudança No perfil Do beneficiário Nas necessidades Né Às vezes As pessoas Até Ficavam Adoeciam Em casa Elas conseguiam Às vezes Tomar um remedinho A avó falava O vizinho falava Eles se resolviam Agora Depois da pandemia As pessoas ficaram Um pouquinho mais ansiosas E a gente percebeu Isso Então a gente quer Poder Estar junto Com o beneficiário Para isso Lógico A gente tem Os planos Estão aí Para aumento Do nosso parque Hospitalar De Ambulatorial As coisas A gente consegue Se estralar no dedo No dia para a noite Mas os projetos Estão aí Já estão aprovados E já vamos começar A mexer Assim como Quem já passa Lá no Vô do Porto Já está vendo Que o centro de reabilitação Já está começando Já está levantando As estacas Já estamos começando Com tudo E acho que 2024, 2025 Vamos ter bastante Coisa nova aqui Música 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 Doutor Carlos Youssef Presidente da Unimed Piracicaba Também destacou A importância Deste novo Empreendimento O ambulatório Pós-alta Veio de uma ideia Que já tínhamos Tido a experiência Na cirurgia de trauma Todos os pacientes Operados de fratura No hospital Independentemente De qualquer tipo De fratura Seja de De pé De fêmur De tíbia De número De número De mão Mas também Então a gente Estendeu Para as outras áreas Principalmente As áreas De clínica Médica Que estavam Tendo reinternações Então os pacientes Eram tratados Aí eles saíam Do hospital E até ele consultar Um outro médico Veio o médico Para dar continuidade A dele Ele tinha uma recaída Ele tinha uma recaída Ele tinha uma reinternação Então na pediatria Também Na clínica médica E todas as outras áreas A gente começou a observar isso Então o que a gente fez A gente montou Esse ambulatório Para dar continuidade Ao tratamento Pós-alta Pós-hospitalar Por que? Tem muitos pacientes Também que são Deshospitalizados Do hospital Mas esses Vão para casa Com atendimento domiciliar São pacientes Acamados São pacientes Fazendo antibiótico Terapia Para tratamento De pneumonias Infecções De forma geral Trato urinário Prostar Prosta Em homem Pelve Em mulher Então essas infecções Eram tratadas A domicílio Então esses pacientes Têm os médicos A domiciliar Que cuidam deles Nós temos a equipe De médicos Que visitam eles Em suas casas A questão é que E os que não Vão ser São deshospitalizados E não vão ficar Acamados Ou não vão Para o tratamento Em casa Esses pacientes Voltam a trabalhar Voltam A sua atividade Normal E eles tinham Recaído Em relação Aos problemas Que surgiam Após a alta Do hospital Até ele marcar Um médio Às vezes demorava 20 dias Um mês Um mês Até ali No médico Às vezes nem ia Tratei Não vou mais Agora é obrigado A passar aqui Ele passa aqui As crianças Tantas que saem Da alteia No Natal Todas as crianças Que passaram Da alteia Saem Todas as crianças Saem Da alteia Pediátrica Todas as crianças Que saem Da Das enfermarias Do tratamento Das enfermarias Os recém-nascidos Que passam por algum problema Baixo peso Ou que tenham problemas De hipoglicemia Ou crianças Que ficaram entubadas Tudo São acompanhados aqui E os adultos também O de cardiologia Nós temos Um ambulatório De cardiologia Que já é dentro Do hospital Isso já existia Por isso Começou a surgir A ideia Os pacientes Que são tratados Fazem angioplastia De coronária Ou que fazem Qualquer tratamento Cardiológico Também já tem Um acompanhamento Então nós resolvemos Fazer isso aqui Construímos aqui Sete consultórios Todos muito bem Montadinhos Para poder Atender esses pacientes E são todos agendados Já sai do hospital Agendado a consulta Já sai agendado Ele não precisa ligar Não precisa se preocupar Com nada Ele sai pronto Para o agendamento Então isso Dá Uma 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 força Tão grande Na linha de cuidado Dá uma segurança Tão grande Na linha de cuidado Na jornada do paciente Da entrada do hospital Até a saída Do hospital E a continuidade Que é a medicina Que a gente chama Integrada ao paciente Entendeu Essa integração Da assistência à saúde Com ele É fundamental Então A gente está fazendo aqui Tudo aquilo Que eu sempre A gente sonha Evidentemente Todo mundo tem sonho E sonhos São bons Porque Depois que você realiza Esse é mais um sonho Realizado Que a gente está conquistando Para todos Os nossos beneficiários Para todos Os nossos cooperados Também Evidentemente Que nos dá Que nos dá muito orgulho E temos Uma série De outras coisas Programadas Para continuar Nossos sonhos Não pararam Nossos sonhos Serão realizados Mais e cada vez mais Teremos muitas novidades Para a cidade Como você já sabe Já Já deu Entrevista Para você Falando sobre isso E todos Até o ano que vem A União Piracicaba Você pode ter certeza Até o fim De 2025 Será um Vou usar um termo Que eu Será espetacular Será assim Um exemplo Assim Olha Realmente Eu acho que daí Vai ser difícil Fazer mais alguma coisa Porque Está tudo dentro Do nosso projeto Na agenda estratégica Vai ser realizado Com certeza Que bom Parabéns Doutor Carlos Aliás Toda equipe envolvida A gente está vendo Aqui na imagem Do descerramento Na placa É uma equipe grande Muito empenhada Muito comprometida Com essa segurança O fechamento De um ciclo Do paciente E doutor Fala também Que tem uma farmácia Que também vai funcionar A farmácia Tem uma farmácia Aqui dentro Que são A farmácia Que fornece Os medicamentos Domiciliar Para os pacientes Que fazem uso Oral Do medicamento Mesmo quimioterapia Oral Qualquer medicamento De utilização Domiciliar Que a gente dá Para os pacientes Eles vêm aqui Não precisam mais Entrar no hospital Vêm aqui direto Tem uma farmácia Aqui para distribuição De medicação Domiciliar Eu só não queria Fazer uma lembrança Muito especial A quem foi Que realmente Trabalhou Para que isso Acontecesse Foi o Serginho Furtuoso O nosso Superintendente Institucional Que é realmente Uma máquina Uma máquina De trabalhar Uma pessoa ímpar Na nossa cidade Eu falo Para o Serginho Você deveria ser Uma coisa assim Tem uma estátua Para aqui na Unimed O que você nos proporciona Que nos faz O que nos deixa Às vezes Assim Motivados Todo mundo fica motivado Quando vê o Serginho Trabalhar Além do trabalho O aspecto De inteligência dele Emocional Isso é fundamental Fazer os projetos Acontecerem Então Isso daqui Foi muita coisa Do Sérgio Furtuoso Então eu tenho que agradecer Publicamente A figura dessa pessoa Que é tão querida Aqui entre nós E tão importante Para nós também O ambulatório Oferece para pacientes Conforme encaminhamento médico Consultas em Clínica médica Neurologia Neuropediatria Pediatria Pós-alta Poericultura Hepatologia Terapia ocupacional E farmácia clínica A nova área Está em funcionamento De segunda a sexta-feira Das 6 às 18 horas No Complexo Hospitalar Que amplia E aprimora Os serviços Oferecidos Pela Cooperativa Parabéns 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 A Unimed Um espaço A mais Para uma abertura Para os profissionais A Unimed A gente fica muito feliz Com esse propósito Da diretoria Da Unimed De Unimed Pescar Que faz total diferença Na vida de todos Faz total diferença Olha que espaço bonito Gente Que espaço lindo Dá uma olhada nisso Muito bem Planejado Calculado Por toda a diretoria Isso vale muito a pena Porque a gente sabe Um espaço como esse No hospital É garantia Ainda mais No bom atendimento Que a Unimed Dispensa a todos Parabéns Parabéns Doutor Carlos Valeu Muito bem Vamos para o nosso quadro Vamos para o nosso quadro Da ACIP A ACIP Que traz Sempre informação Muito boa Para a cidade de Piracicaba Sempre trabalhando No propósito Da nossa cidade E obviamente Aí Toda aquisição Comercial Industrial De Piracicaba A ACIP No programa Piracicaba Agora E conosco Marcelo Cansado Presidente da ACIP Marcelo Muito boa noite Obrigado pela sua presença Viu? Boa noite Neto Boa noite Maria Olá Marcelo Tem prazer Estar aqui novamente Com vocês Bem vindo Muito obrigado Conosco Também Luiz Carlos Portuoso Conselho Consultivo Muito boa noite Obrigado pela presença Boa noite Maria Boa noite Neto Boa noite a toda a equipe Aqui Telespectadores Também Nosso boa noite Prazer estar com vocês Bem vindo novamente Bem vindo Olha a conversa vai ser boa Sabe quando vem a ACIP aqui Sempre tem algo para ser conversado Para ser apresentado para a cidade E o papo vai ser muito bom Hoje o tema Claro que a gente vai conversar outras coisas também Mas o tema principal é o 18º Congresso Empresarial da ACIP Conexão que vende Marcelo O nome já está provocando todos nós Quer dizer A gente sabe muito bem que o Congresso Ele traz inovação Ele traz propostas Ele traz o que está despontando no mundo Para os empresários E para todos os empresários Agora quando a gente coloca aí Conexão Que vende A gente está direcionando aí Tudo que é de mais moderno hoje Que é necessário Para que a gente possa evoluir Em vendas Em crescimento E é isso mesmo Com certeza Neto A gente Eu acho que Vem vindo Construindo uma ACIP Tecnológica Nós inauguramos semana passada O Inova ACIP O Inova ACIP Que é um espaço Que ficou fantástico E a ideia É sempre de conexão Sempre de inspiração Sempre de Eu acho que de A gente percebeu que as pessoas Que os hubs Todos se ajudam Então que é um novo modelo E a maneira que a gente encontrou De trazer Um tema para o congresso Sim Falando de vendas Que ainda é muito atual E uma maneira Acho que nova de vender Com conexão Que acho que a gente vem aí Depois de uma pandemia Num modelo diferente De se vender Sim Então a ideia é A gente conectar as pessoas Para que elas se inspirem E vendam mais Então esse é o E agora ficando maior de idade Dezoito Dezoito Décimo oitavo congresso É Que bacana Marcelo Que história bonita Sim Uma história que A gente que acompanhou Algumas edições Já né Estamos acompanhando aí Tendo prazer Porque é sempre um momento De muita troca Sim Os profissionais As palestras Que vocês trazem São sempre de excelência E a gente fica assim Encantado né O público que vai assistir Fica Nossa Como é bacana Ter essa prestação De serviço Da CIP Que o congresso Ele já entrou No calendário Da cidade Né Maria O congresso É uma data Muito esperada Por todos nós Da CIP Né Luiz E por todas as associadas As empresas Da região Vem muita gente de fora Acho que há três anos Já também no virtual Aliás Começamos no virtual Na pandemia Fizemos dois anos Aí voltamos No presidencial Mais com o virtual Também E aí a gente percebe Que muita gente Inclusive de outros países Também passaram A participar do congresso Acho que é um momento importante Como você falou De muita troca A gente sempre traz Pessoas com bastante experiência Né Em todos os temas Que a gente tem feito E a ideia é isso A gente poder compartilhar Esse conhecimento Para que todas Todos melhorem Né Levem essa lição de casa Para dentro Do seu negócio Né E transformem O seu negócio De uma maneira melhor Agora Você falou na questão Né Do online Né De ter a transmissão Pessoas de outros Até de outros países Né E presencialmente também Né Sim Isso também é algo importante Né Luiz Porque quando a gente olha Para a CIP A ação dela obviamente O foco principal A cidade de Piracicaba Mas com a questão Da região metropolitana E as cidades Que nos cercam Né Os coimãs aqui Vem muita gente de fora Eu entrevistei Na última Um casal de Rio Claro Que era a segunda Que eles estavam já Falou Não a gente vem Porque a gente aprende muito E a convivência nos dias Né Que aconteceram E tudo mais Quer dizer É interessante isso Quando você tem uma coisa Muito boa Né Por mais que você calcule E veja a questão local Que é o objetivo Né Quando a coisa é boa De fato Ela transgride Né Transgride aí O território Atraindo pessoas de fora Isso é uma característica Também do Congresso Né Luiz Olha eu acho que tem Muitas pessoas Ah vou pedir para o senhor Eu estou Ah então lá Obrigado Acredito que tem muitas pessoas Que buscam Informações em Congresso Porque é onde você Consegue se atualizar Né Então há essa busca Então E o Congresso da CIP Ele começou Primeira A primeira experiência Né O primeiro Congresso Foi Foi no Teatro Losto Neto Foi ali a primeira Foi uma experiência E aquilo foi Crescendo E ganhando corpo Hoje O Congresso Ele Como vocês falaram Faz parte do calendário Não só Dos empresários Piracicaba Né Da cidade Mas de fora Porque com Essa possibilidade De você poder Participar online Então isso ganha Muita Então nós Estamos oferecendo Conhecimento De forma Ampla E isso é muito bom Porque os empresários Hoje Está correndo De trás de informação Sim Tem que estar Sempre conectado Conectado E é isso que o Marcelo Falou Estar Conectado Então Eu vejo que Vem o pessoal da região Porque Um Congresso Desse porte Não é tão simples De executar Sim Então tem que ter Uma estrutura forte Por detrás A CIP tem E Essa Essa facilidade De você estar Distante Poder estar participando Então é muito bom Isso Muito bom Luiz Você falou Que ela começou Lá no Teatro Loço Neto Que é uma boa estrutura Um belo de teatro Que nós temos aqui O Teatro Municipal E ela foi crescendo Tivemos lá Também no Teatro Do Engenho Com a participação E agora Estou olhando Essas imagens Acho que eu quero destacar Obviamente Que eu estou olhando Todo o layout Que foi produzido Agora O Engenho todo Marcelo É isso Olha que legal Esse ano vai ser diferente Neto A gente Procurou A gente participa De muitos congressos De muitas feiras De muitas E a gente trouxe Uma nova ideia Esse ano Até o ano passado A gente fazia em duas noites O congresso Já teve até Eu não me lembro Exatamente quando Talvez o Luiz Se lembre Teve ano Que teve três noites De congresso De palestras Loço Neto Eu lembro E aí nós estávamos Nesses últimos Fazendo os dois dias Então resolvemos Também inovar Esse ano vai ser diferente Esse ano nós vamos ter Um único dia Só que ele começa Às duas horas da tarde E vai até a última palestra Que é às oito da noite E durante o período Nós vamos ter Oito talk shows ali Que vão ser pessoas Super renomadas Falando de temas Todos eles ligados A vendas Mas falando de tecnologia Falando de inteligência artificial Falando de e-commerce Assim todos Temas atualizados Mas todos relacionados À venda E finalizamos A última palestra Às oito horas Essa dentro do teatro Essas outras vão estar ali Entre os Galpões nove e dez Como a gente está vendo Abra as imagens São os galpões Do engenho central Que é uma arquitetura Maravilhosa Para quem é de fora Para conhecer É uma arquitetura Maravilhosa Conta a história De Piracicaba ali E obviamente Que uma feira ali É maravilhosa Para quem vem de fora Ser acolhido ali Sim Sim E aí simultaneamente Vai estar acontecendo Essas ações Sim Isso dá uma troca maior Né Marcelo Com certeza Nós vamos ter Vários espaços Inclusive Espaços de experiências O espaço Dos patrocinadores Então os dois Principais nossos Unimed Piracicaba O Cicob E Cocre Perfeito Vamos ter outras Três empresas juntos O Pesej vai estar conosco O Storm Vai estar conosco A Cimed Vai estar conosco De novo E tem outros dois Que a gente está conversando ainda Então eles vão ter Espaços para novas experiências Vai ter uma Uma área Do associado Que vai poder fazer reunião Vai poder conversar Com as pessoas E esses talk shows Durante o dia todo Cada meia hora Vai ter uma palestra E aí às oito da noite Fazemos um encerramento Com uma palestra principal Que é do João Branco João Branco Que é um Ex-vice-presidente Da área de marketing Do McDonald's Que é um Um cara Fantástico Aí tem uma Uma bagagem Muito grande Hoje é consultor Sim E foi o nome Que nós achamos Né E veio com o tema Desmarketize-se Então assim E aí dentro do teatro Mas Não vai caber todo mundo Dentro do teatro A gente tem uma limitação ali Né São quatrocentas pessoas Então Quem conseguir Estar lá dentro Né E aí tem a diferença Quando você compra Né O pacote Para estar lá dentro O pacote Perfeito Tem o Global Que vai poder assistir Lá de dentro junto Mas quem não conseguir Consegue assistir fora Através dos telões Que vão ter ali Em toda essa área Que a gente vai estar Presente A gente Eu estou com o site Aberto aqui também Aliás Já está disponível Todo esse site Para você Tá bom É só você digitar Né Marcelo Exatamente Ou no site Da CIP mesmo Ou se você digitar No Google Congresso da CIP Você já cai aqui Nessa página É a página Da CIP Que é voltada Só para o congresso E aqui Está passando Os talks Que já estão Confirmados Né Marcelo Estão todos confirmados Maria Que legal Olha aí Inclusive Vou aproveitar Estou com os temas Já dos talks Que eles vão Estar discutindo Então Os talks começam Às 15 horas Então o congresso Às 14 A gente tem a abertura Vai ter um Então a partir das 3 O Ricardo Vilaça Como orientar os projetos Personalizados De inteligência artificial Para alcançar Resultados claros Tudo relacionado À venda A venda O Caio Gazin Que é de Limeira Que é uma das maiores Empresas de folheados De Limeira Que é um Assim Um case de sucesso Muito legal Sim Tradicional Conhecido Exatamente Brasil e mundo Exatamente Então ele vem Com um tema Realizar Sim é possível Né A Núria Vem como fortalecer Sua marca Acelerar suas vendas Conectando marketing E vendas Ótimo Também Uma grande Um grande nome O João Marcelo Como usar inteligência artificial Para acelerar A formação dos seus vendedores Né Então a gente fala também De toda a equipe Das lojas O Marcelo Veras Que é um querido nosso Sim Sim Já participou Tá na CIP Quase toda semana Legal Vem falar de network Que vende Então a corrente dos relacionamentos Né Que ele fala muito disso A Cláudia Rosa Falando de liderança Que agrega Então como impulsionar Né Seus negócios Com inovação e startup Então também O Moisés Marx Vem falar de líderes conscientes Que transformam E inspiram Suas organizações Sim Né E o César Que vem falar sobre a arte De criar conexões genuínas Então todos esses temas Relacionados A área de vendas A área de vendas Então vai ser Fantástico Bom Marcelo É muito legal Porque ouvindo você Falar cada tema A gente percebe Obviamente que Sem a venda Não existe Hoje eu li uma frase Aqui na reflexão Da Clarice Lispector Falava sobre o trabalho Sobre a simplicidade E o trabalho Que andam juntas E é muito interessante Que a escolha do tema Dos palestrantes Você contempla O sonho Que todo empresário Ele começa com o sonho É impossível não ser assim Né Depois Como viabilizar isso Como trabalhar com a sua equipe Porque você não pode sonhar sozinho Mas é Sua família É Sua equipe Tem que estar nesse sonho E essa tecnologia Que bate a nossa porta Que não bate Acho que já abriu E está dentro Já está dentro Não é que está batendo Já entrou Já invadiu Já invadiu Tem a atenção Que já está dentro Então você contempla tudo isso Marcelo Com Né O congresso E aí Você participando disso Você consegue ter essa leitura Porque É difícil Você entender O que é essa tecnologia Que já invadiu Sim E ela veio a favor Mas qual é o caminho? E a Estar antenado O congresso Para isso Esse é o caminho É assim que você tem que trabalhar É assim que você vai ter que trabalhar Junto com A sua empresa O seu produto A sua prestação E é muito importante Porque tudo espanta a gente Né Marcelo Quando vem A gente fica espantado Né Será que isso vai dar certo? Essa é uma questão Quando a gente fala de tecnologia De inovação Muitas vezes parece um bicho De sete cabeças Sim A curadoria do congresso Procurou Assim uma trilha Onde a gente consegue Desmistificar Né Não é tão difícil E como você falou Já está dentro de casa Isso A gente convive Né Luiz No dia a dia Com muita coisa Que a gente não faz ideia Né Então a gente fala De inteligência artificial Está no nosso dia a dia Assim Está no bolso Está no celular Enfim E muitas coisas A gente não faz Não tem noção Então A curadoria foi muito legal Né E a gente trouxe essa trilha Falando Dessa conexão de vendas E de uma venda Que mudou De um cliente Que mudou Principalmente um pós-pandemia Né Mudou Uma nova realidade Uma nova realidade E a gente não pode Continuar fazendo O que fazia até então Não vai dar certo Então as empresas Tem que se atualizar Tem que se modernizar Tem que trazer soluções Né Que sirvam Como uma nova experiência Que a experiência deste cliente Né Seja muito legal Para que ele continue consumindo Né Seja no físico Né Ou seja no online Né Que hoje também não dá para você estar fora do online Então foi todo pensado Nesse tema De conexão com vendas Inovação Enfim E o bacana também Né Marcelo É que vai ser esse dia Né Seu Luiz Concentrado Com muita informação Com essas palestras Esses talks Aí o dia todo Né Em atividade Mas também Tem toda uma parte Lúdica Né Do congresso Que também vocês Têm esse cuidado De inserir Sempre muito bem Então Dando um spoiler Né Que na verdade já teve Em edições anteriores Vai ter música Sim Vai ter food trucks Dessa vez Vai ter food trucks Exatamente Inclusive quem vai explorar O food truck Vai ser a A A Educando Para o esporte Exatamente Então ele vai explorar E toda a renda Vai ser revertida Perfeito Para eles Né Vai ter música Nós vamos ter a Leu Vem conosco Que é outro patrocinador Que está aí Conosco Enfim Vai ser um dia Muito agradável Muito rico De informações E esse modelo Que a gente entende Hoje Que nós estamos Vendo no Brasil Inteiro No mundo inteiro De um dia só Uma tarde toda Né Fica mais fácil Para as pessoas Inclusive Quem gosta de estar presente A gente percebia Nos outros No congresso anterior Que Vinha no primeiro dia Não conseguia vir no segundo Ou Não conseguia vir no primeiro Então esse é um dia Exatamente Então esse você já Esse programa Passa a partir das duas horas da tarde Até Até o encerramento Até apagar a luz Até apagar a luz E o legal Porque como a Maria falou Vocês colocaram Tem esse Que acaba sendo um encontro O congresso Ele tem essa característica De encontro Não só dos palestrantes Mas o encontro É para você conhecer pessoas Por isso a luz Por isso FrutuTank A disposição Que é nesse momento Nesse clima Que a gente faz bons negócios Também É o que tu entendendo A gente é suspeito Para falar A Maria estava conosco Quinta-feira passada No InovaCIP O que já teve de conexão Olha que legal De pessoas que se conheceram De empresas Trocaram telefones Foi muito Muito Surpreendeu Coloca as imagens Para nós O Marcelo está tocando Obviamente que a gente vai falar Do congresso Mas põe a inauguração Que a Maria Que é legal A gente dá uma olhadinha também A matéria que passou Põe para nós aí E é sobre isso hoje Marcelo Quer dizer Você está conectado Com o seu produto Com a sua empresa Mas está conectado Com o mundo E são situações como essa Que te dão oportunidade O ano passado também A gente teve a oportunidade De conversar com algumas pessoas Que eram estudantes Estudantes universitários Sim Muitos também Muitos Cara Eu acho que isso É um interesse Marcelo Muito interessante Porque é uma situação Muito interessante Porque ele não está inserido No mercado ainda Estou falando de estudante Mas ele está ali Porque ele sabe que ali São as fortes emoções O que está sendo discutido Vai fazer parte da vida dele Então estar também presente É característica Que está fazendo parte Do congresso E também empresarial da CIP Eu não sou empresário Mas eu sou estudante Eu me faço presente aqui Para estar antenado Sim Ele tem uma noção Eu acho que Ele tem uma noção Do outro lado E aliás A gente tem procurado Trazer muitos estudantes Para dentro da CIP Vários eventos A gente percebe hoje A participação De muitos estudantes Isso é muito legal Pessoas preocupadas Em querer Conhecer Adquirir conhecimento Que é um empreendedor Né Marcelo Ninguém deixa de ser empreendedor Sempre Sempre vai ser empreendedor E o empreendedor Não é só o empresário Muita gente empreende Dentro das empresas Então isso é importante Fundamental Exatamente Para estar junto Ele não é investidor Isso Mas ele é empreendedor É empreendedor Isso é ele Empreendedor Investidor E tem o empreendedor O empreendedor E tem só o investidor E precisa do empreendedor Né Mas o empreendedor Ele necessariamente Ele não precisa estar investindo Ele faz parte do conjunto Sim Ele Quantos empreendedores A gente precisa Dentro das empresas da gente Para que a gente Passe tocar o negócio Sim A empresa vai crescendo Ela precisa de Pessoas empreendedoras Para estar junto Exato Ele não é investidor Mas ele é empreendedor E aprende-se a lidar Com isso também Né Como é que você lida Com isso Né Que tem essa característica Também Eu tenho aqui A empresa E agora eu tenho Que trabalhar Com o investidor Qual o meu Convencimento Para ele Com ele Né Isso também é legal Assim que também Trabalha isso Obviamente Né Agora Marcelo Tem que destacar aqui Também a questão do valor Vocês fazem um valor Muito É muita coisa agregada Né Se a gente pensar Nessa oportunidade Qualquer empresário Instituição Queira fazer isso Eu acho que não tem O aporte Para reunir Tantas pessoas Tantas palestras Tantas palestras Tantas pessoas com informação Num evento Eu acho que eu não vejo O aporte É Não consigo ver O aporte disso Né Tem que ser a CIP mesmo Porque a CIP tem o know-how A CIP tem uma força Que consegue Transformar isso Em um grande encontro Trazendo esses grandes palestrantes E é muito simbólico O meu investimento Para isso Né Marcelo Sim Com certeza Eu acho que o Congresso Hoje Está dentro Da escola De negócios Da CIP Faz parte É um braço importante Da educação E faz parte Do dia a dia Da CIP Hoje Então Eu lembro que o ano passado Acabou o Congresso E já começamos a pensar No seguinte É um projeto grande Envolve muita gente Vocês viram a estrutura Que a gente vai ter Né Então A cada detalhe Desse Congresso Está sendo pensado Para ser a melhor experiência Possível Para quem vai estar participando E como eu falei Acho que os palestrantes São assim Pessoas Renomadíssimas Que conhecem muito Do assunto Né É O próprio João Que é quem encerra Né Que é um cara aí Mundial E foi Eleito O melhor A melhor pessoa de marketing Por duas ou três vezes Consecutivas Pelo trabalho Que ele fez No McDonald's Então assim São pessoas Com peso muito grande E essa estrutura Tudo realmente E a gente Né A gente quando faz A abertura Da venda Dos ingressos Né A gente tem uma vantagem Para quem é associado Quem não é Mas mesmo assim É muito acessível Pelo Investimento Né Das pessoas Que vão estar lá Então vale muito a pena Vale muito a pena Né Valores aqui O associado Ali Que é a primeira Configuração Que vocês estão vendo Do lado esquerdo Do seu televisor E aí É óbvio Né Claro que O associado Ele faz parte Sempre Está aí em destaque Mas o valor Mesmo ali Da Última cota Que está ali Ao lado direito Do seu televisor É um valor Que você Para uma palestra Você não pagaria isso Né Marcelo Não Para uma palestra Você não Não chega a esse valor Você não consegue Com esse valor Participar de uma palestra Dessa Uma Imagina com toda Essa equipe Não Eu estava vendo hoje Eu recebi um convite De um evento Não era Na verdade De vendas Era ESG Que custava Eram dois dias Cinco mil reais Para fazer a inscrição Cinco mil reais E são Eram pessoas Do mesmo nível Das que vão estar aqui Exatamente Então assim É muito É A CIP Evidentemente Subsidia isso Claro Claro Acho que É um dos papéis Da CIP Deu o governo Né E é um momento Importante De troca De educação De conhecimento Que a gente pode trazer Para o empresário Quem é associado Ou quem não é Ou até para os alunos Como você citou Sim Como conhecimento Como conhecimento E ó Vou deixar a dica Já aqui Se esgota muito rápido Viu gente Sim Já está aberto Você vai entrar no site Você pode adquirir ali Pelo site mesmo Mas se esgota Mas se esgota muito rápido E a região Participa Viu gente A região Vem gente de fora De longe Para participar E o evento Como esse Como o Marcelo falou Ele vai ser mais intenso Né Acontece em um dia só Numa carga horária Maior E aí você tem Muito mais pessoas Circulando E onde circulam Pessoas Circulam ideias Oportunidades Então além do conhecimento Você vai ter Oportunidades ali Para todos Empresários Para o estudante Empresários Que é de outra cidade Que vem para cá Mas tem que ser rápido Porque acaba E acaba muito rápido Eu lembro Os últimos dois anos A gente falando Aqui a gente recebia Ó Só anuncia Que vai ter Mas não anuncia Mas vem daqui acabou A equipe desse Sempre avisava a gente Já não fala mais Porque acabou E olha Neto Esse deste ano Global Que você pode assistir A palestra Dentro do teatro Tem poucos lugares Já são poucos lugares Que tem disponíveis Então já vamos avisar A Jéssica Que está assistindo a gente Mandou aqui um boa noite Já posso me inscrever E adquirir o ingresso Para comprar o ingresso Me chamo Jéssica Deve Deve É só entrar no site Marcelo Dá para comprar por lá mesmo Pelo site da CIP Sim Sim É possível Não demorem Não demorem Viu Para todos Não demorem Claro que nós estaremos lá Também acompanhando Olha Nós tivemos uma experiência Interessante Marcelo Que a gente sempre fez À noite Mas o segundo Nós fizemos no sábado E o sábado Normalmente O pequeno empresário Ele Está no seu negócio Ali cuidando Abrindo Fechando Então a gente ficou assim Um pouco preocupado com isso Na época E Mas foram sucessos também Então essa ideia De um dia só Você tira Aquele Você se programa Se organiza para isso E com isso você Concentra a energia Então o aproveitamento Eu acredito Que seja Maior Maior E também O relacionamento Que você vai Tendo oportunidade De criar ali Também é muito grande Sim Que também faz parte De negócio Claro Claro Eu acredito Que esse projeto Dessa forma Vai ser muito Muito sucesso Eu também Isso aí Exatamente Você se programa E você Tem ali um Um dia inteiro De conexões De networking O tempo é muito complicado Você disponibilizar 2, 3 dias Que era muito bom Você tinha que escolher E isso aconteceu muito Agora você tem um dia Só que você consegue administrar Para esse dia A gente vai reservar Vai a equipe Vai o senhor Vai a nossa equipe E a gente divulgou bem Esse ano A divulgação começou bem Antes Justamente para isso Para as pessoas se programarem Uma agenda Exatamente Muito bom Até falando Falando da agenda Lá no site Você também confere O cronograma Estou com ele aberto aqui E daí Marcelo já comentou Mas vamos só ressaltar 14 horas É o credenciamento Das 15h às 19h20 Tem os talks Todos Não é Marcelo? Sim Exatamente Confirmado Das 19h20 Às 20h40 Presença confirmada Com a palestra Desmarketize-se É assim que fala? Desmarketize-se Isso aí Mariana Interessante isso Exatamente Você falou Você falou uma coisa Rapidamente Quando você falou Ele foi Do McDonald's Sim Você pensa em Coca-Cola E McDonald's Você não consegue pensar Em propaganda Você entende O que eu estou dizendo? Parece que Você está olhando O McDonald's O McDonald's faz propaganda Parece que está tão presente Na vida da gente Que nem a Coca-Cola Parece que não faz E acho que esse é o marketing Que é aquele Que você fala Olha que esperteza Ele acontece Você assume a marca E o produto Sem perceber que está sendo feito O belo de um marketing Sim E o João revolucionou Toda essa área de marketing Do McDonald's Com um projeto fantástico E ganhou muitos prêmios Inclusive Muito bom Muito bom E ele vai dar as dicas lá Por isso tem que participar Show de bola Deixa eu antes de falar Do outro assunto Que é a nova diretoria Que vai ter associados Elege a nova diretoria A gente vai falar sobre isso Deixa eu mostrar A imagem Eu estava conversando Com o Marcelo Antes de voltar Do intervalo Do Inova Do Inova Mostra lá Olha que coisa linda A gente passou a matéria Aqui as pessoas se manifestaram Um espaço maravilhoso E isso também Quando o prédio inaugurou A gente estava falando aqui Antes de começar A gente já viu Que era uma baita mudança No sentido de De organização De estrutura Super moderna Quando vocês vieram Com a proposta E ter os espaços Empresários Aí falou Meu Isso vai bombar E não foi diferente Não Marcelo Não Muita gente daqui da cidade Muita gente de fora Vindo para a cidade E ali se esgotou rápido Sim A gente tem Na verdade tem as salas Para as empresas Estarem fisicamente falando E tem os espaços Compartilhados Todas as salas Hoje estão ocupadas Nós não temos Nenhuma sala E nós só temos Empresas novas Então nós temos Banco Nós temos Empresa do Agro Que era uma área De atuação Que a CIP tinha pouco acesso Aliás estão duas Do Agro Que legal Nós temos uma de gestão Que inclusive vai nos ajudar Na gestão do espaço Então assim Tem bastante gente E várias pessoas Com endereço fiscal Dentro Que é uma outra possibilidade Também Então nos surpreendeu A rapidez Com que a gente acabou Tendo esse espaço Todo Preenchido Preenchido Exatamente Até que já iniciamos O projeto do outro andar Ah do andar de cima Agora Também Exatamente Que legal E a gente vê O quanto a CIP Olha para a cidade E entende que a cidade É merecedora Porque você vê Um espaço como esse Obviamente que é Para galgar E ajudar O empresário O investidor Mas é Olhando para a cidade A CIP Acho que é uma das entidades Que desde o início Sempre acreditou na cidade Marcelo Sem dúvida Pensar na história da CIP Nunca foi diferente A CIP nunca A partir do momento Que ela passou a existir Ela só foi Caminhando Só foi para frente E a cidade Espelhando tudo isso É interessante A gente fala Desde Da comemoração Dos 90 anos Agora quase 91 A história da CIP Se mistura Ali Muitas vezes Com a da cidade Acho que a CIP Teve uma participação Sempre muito importante Em muitas decisões Da cidade Ou até fora dela Como a região metropolitana Por exemplo Que começou Como um aglomerado Dentro da CIP Dentro da CIP Exatamente É Luiz Foi lançado lá Olha que legal O Luiz participou bastante De muitas Das reuniões Reuniões e situações Como essa Não é Luiz? A gente A história da CIP Ela começa Na realidade Na crise De 33 E começa a sair Ela começa Numa crise Para cuidar Da economia Da cidade Ela nasce assim E ela vem Percorrendo Esse caminho Eu acho que Tem uma coisa Que a CIP Tem no CDNA É que Ela interage Com a cidade E ela contribui Para que a cidade Prospere Então eu vejo Que é um trabalho De bons resultados Para a população Por isso Gera renda Gera arrecadações Para o município Poder investir Então é um trabalho Que se Intega muito Com a cidade E Então eu acho Que para todos Aqueles que Participam E é isso Que faz com que A dedicação Seja tão forte Que é O prazer De você fazer O bem E não ver a quem É isso aí Uma grande paixão A CIP É uma É uma finestra É uma janela Né Doutor Zé Ela é uma janela Que ela abre Ela abre Da cidade Para o mundo E a cidade Enxerga o mundo Através da CIP Porque Quando o Marcelo Chegou falando assim Neto A gente está fazendo Agora o congresso Como acontece Mundo afora Né Brasil e Fó Isso é finestra Vocês fazem Um encontro desse Obviamente Vocês estão Super antenados São empresários Que se dedicam Que se doam Né O legal é a gente Falar sobre isso Né Que a CIP Ela Quem A diretoria Ela é totalmente Voluntária Né Obviamente Que emprega Muita gente Na CIP Muitos colaboradores Mas a diretoria Era voluntária E aí Vocês se doam Porque o know-how Que vocês tem Enquanto empresário E antenado No mundo Né O Iusef Na matéria Que ele dizia O Iusef Falou Eu estive Em tal e tal lugar Esse espaço aqui Parece que eu estou Em tal lugar Eu estou fora do país Sim Isso é uma finestra É uma janela Para a cidade Né A gente olha Através da CIP Viver o mundo Lá fora Né E isso É Transformador Né Vem na crise Se ergue na crise Para ajudar E permanece Trazendo o que Inova Para ir na cidade Olha A gente É interessante Né Que A NRF É a maior feira E mais antiga feira De varejo do mundo E ela sempre foi em Nova York Aham E A gente via lá Quando a gente participava As vezes que a gente foi A gente viu que Muita tecnologia Concentrada no espaço Onde As pessoas que participavam Do congresso Do mundo todo Ia ver o que lá O que tem de mais moderno Né E aquilo demorava Para chegar no Brasil Alguns anos E o que aconteceu Com a pandemia Esse Esse espaço de tempo Que Do lançamento lá Para chegar no Brasil Não Foi Agora mudou E acontece No mesmo instante Simultaneamente E aí Online E aí A CIP Né Foi fazer Trouxe o que Essa realidade Que a gente Ia Formar Nova York Agora também Em Portugal Sim Mas trazendo Para a Pinescava Disponibilizando E isso vai Ajudar muito Pequeno empresário Médio empresário Porque Ele vai ter Acesso Ele vai ter acesso A essa tecnologia Por um custo Muito menor E que muitas vezes Sozinho Ele teria dificuldade De ter acesso A isso E de conseguir Implantar No seu negócio E com isso Alavanca Os negócios Os empregos Renda Enfim É uma contribuição Sim Não só Para o empresário Mas Também Para aqueles Que trabalham Dentro das empresas Sim Porque o maior Número de pessoas Que frequentam Nossos cursos E palestras São funcionários Porque eles são Maiores números Sim Eles são Maiores números Então a gente Vê isso A gente acompanha isso Então É um trabalho Gratificante Mas Imagine Que antes A gente precisava Ir e ver E hoje Fora do país A CIP traz Exato Para a Pinescava Exatamente É a janela De visão Para a nossa cidade Pois não Falando nessa questão A gente está acompanhando As imagens Do Inova E o Fernando Ele está passando Dando olá Sou autônomo Posso utilizar O espaço Da CIP Para fazer uma Eventual reunião Boa pergunta Com certeza Boa noite Fernando Sim Pode Você pode usar o espaço Por apenas um dia Por exemplo Ou uma semana Pode sim Não tem um limite Mínimo Nem máximo Desses espaços Compartilhados São várias salas Ali como a gente Está vendo Espaços pequenos E dá para fazer Uma reunião Sim Perfeito Com certeza Tanto reunião Com pessoas presencial Como a gente tem Umas cabines ali Eu acho que é aquela Que passou primeiro Que é a coisa mais linda Uma graça Que é uma cabine Que você pode Fazer uma reunião online Sim Online Inclusive com acústica Aquela cabine Com acústica Exatamente A gente estava lá O pessoal da assessoria De empresa Todo mundo falou Precisam gravar office Aqui Exatamente Fantástico Pode gravar aqui dentro Muito bom Muito bom Parabéns É isso E tem um detalhe importante Que Além desse espaço A CIP Tem várias salas E reuniões Que são Números maiores De pessoa presencial Como tem O mini auditório Exato Que já é aí Para 80 pessoas 76 pessoas E depois Tem o auditório Também Que pode ser locado Para 200 pessoas Isso eu tenho Toda necessidade Toda necessidade E tudo isso Para você que é de fora A Tassi Tudo isso Uma localização excelente Estamos falando No coração Da cidade de Piracicaba Um estacionamento Que foi feito também Para suprir Toda essa demanda Estacionamento Dentro da CIP Dentro da CIP O projeto Um café fantástico Um café fantástico também Sim Esses dias eu fui lá Tomar café Não subi lá Para falar com ninguém Só vou tomar o café mesmo Descerá para tomar o cafezinho Muito bom Muito bom Muito bom E o espaço Ficou legal Ficou sensacional Aquela área aberta ali Sim Parece que você saiu É interessante Porque parece Você não estava Um café na rua Você tem um aspecto Ali não Você desceu Parece que você está em outro lugar Exatamente Fica uma acústica Ficou muito legal E um dos objetivos do café É conectar essas pessoas Que estão circulando Da CIP Seja trabalhando Seja no Inova CIP Seja nos diretores Então ficou muito prático Muito bom Muito bom Parabéns Vamos falar da eleição Então da CIP Associados Elegem nova diretoria Voluntária A CIP Nos dias 3 e 4 Vamos explicar para a população E justamente aí Falando para Para os associados Que são muitos E cada vez crescendo mais Sobre todo o conceito Dessa eleição Marcelo E para a participação também Pois não Sim É muito importante Nós temos a eleição agora Na próxima segunda e terça-feira Nós temos a eleição Há 3 anos Então muda a diretoria Muda uma parte da diretoria Uma parte do conselho O presidente também muda Então é muito importante Todas as empresas associadas Botarem Depositarem seu voto ali A gente tem Tanto na CIP Quanto na Na regional em Santa Terezinha É o espaço de votação E esse ano a gente vai colocar também A luna itinerante Nos principais corredores comerciais Ah que legal Que legal Então por isso que vão ser dois dias também Aham Então das Das 9h às 5h da tarde Na CIP Em Santa Terezinha Sim E nos Nos Principais corredores comerciais Nos principais corredores Até as 4h Para a gente poder trazer Principalmente na terça-feira E fazer a contagem ali Facilitando para a empresa Né Luiz Facilita né É Facilita bastante Porque é dois dias Né E agora Algumas regras importantes Né Quem pode votar É o Representante Que está no contrato social Da empresa Né Que pode representar a empresa Então é importante Que as empresas Observem isso Né Todos Todos Associados Podem Podem Votarem Né E Sempre tem que ter a pessoa Que está no contrato social Que representa A A Empresa E Então ele tem Essa possibilidade De nos visitar Até é bom Vai conhecer Sim O prédio novo Lá em Santa Terezinha Também teve toda uma Reestruturação Também Dá para Quem Prefere ir lá Porque é mais perto Também ter Conhecer tudo aquilo Que está pronto Lá Disposição Dos nossos associados De lá Mas vale a pena Viver o prédio Eu acho que Essa estrutura toda Eu acho que é uma oportunidade De a pessoa conhecer Estar junto com a gente Participar É importante Que participem todos Dessa eleição Teve uma pesquisa Que foi completada agora E que foi feita Há três anos atrás E agora repetiu E o número De aprovação Da CIP De trabalho da diretoria Da CIP como um todo Foi de 92% Olha Sim Então Isso é uma satisfação Muito grande Para todos Que Para o Marcelo Para todos Que participam lá Então A gente convida Todos Para Para que Participem Podendo ir Até a nossa Sede Será um prazer Pela rua Por dentro de Moraes Que é a entrada Nós temos Estacionamento ali Para facilitar Sim Nós temos Santa Terezinha E depois Na terça-feira Vai estar circulando Dos bairros Para que aquele Que não foi Nós vamos Estar passando E Exatamente E Convidando Para participar Votando Facilitando para aquele Que muitas vezes Não consegue sair Do seu estabelecimento Então vai ser Vai percorrer Os corredores comerciais Perescava Muito bom Então até 16 horas Mas a votação No caso Nossa A da CIP Até as 17 horas Muito bom Perfeito 92% da aprovação O que é 92% O que tem Ou qual Qual setor Estou falando um pouquinho Obviamente Vamos nos comprometer Aqui Mas Quem tem 92% Dos nossos dirigentes Nada tem 92% Nem meu time de futebol Tem 92% E o meu time É Coríntia O Coríntia tem O problema é que não tem Mas fala a verdade 92% É isso que a gente precisa Para tudo É isso que a gente precisa Para tudo Puxa vida Nos surpreendeu também Essa pesquisa Nós fizemos em 2021 Final do ano Quando a gente começou Esse grupo Para entender um pouco O intuito da pesquisa Era para entender Quem é Essa empresa Onde ele está Como a gente chega Até ele O que ele utiliza O que não utiliza Essa escuta de vocês Também Na época foi Já foi um resultado Muito legal E aí refizemos agora E um detalhe Tínhamos saído da pandemia Sim Olha só Saído da pandemia Exatamente Bem complicado né Aliás Acho que nem saído Tínhamos né Luiz A gente estava ali Numa Transição É E aí refizemos agora Inclusive ontem Nós tivemos uma reunião De diretoria Do mês E foi apresentada E nos surpreendeu de novo Melhoramos ainda mais Então assim São todos os aspectos Começando pelo atendimento Na editor de equipe Da CIP Que é fantástico Sim Tem uma aprovação Assim absurda Muito boa Prontidão Todos os serviços Da CIP Né Às vezes Algum número Que não é tão legal Por que que não é Na pesquisa né Que não aparecia tão bom Porque as pessoas Não conhecem a CIP Não era porque Tinha alguma coisa ruim Mas porque a pessoa Não conhecia Ou a CIP Ou os serviços da CIP Então assim Foi fantástico A gente até pode Depois em outro momento Divulgar algumas É uma pesquisa extensa Muito bom Foram entrevistadas 508 Empresas associadas E Não associadas também E o mais interessante Todas as não associadas Utilizam os serviços Da CIP Olha só Então Também é uma oportunidade Para a gente Trazer mais empresas Agregar né Dentro da CIP Isso é uma informação Muito importante né Luiz Quer dizer Aí prova Primeiro que a CIP Ela está trabalhando Para a cidade realmente Sim Você vê Se os serviços São oferecidos Para não associados Não é só associados E a segunda intenção Acho que é legal O objetivo É falar Se está dando certo Venha compor Venha agregar Porque a pessoa Pode participar De um congresso desse Sem ser associado Exato Ela pode assistir Uma palestra Então ela participa Muitas vezes Sem ser associada Mas ela está Interagindo Com a entidade E uma coisa importante Eu não sei se você Marcelo já Trouxe isso para vocês Mas Pelo terceiro ano consecutivo Entre as maiores Associações comerciais Do estado de São Paulo A CIP É o primeiro lugar Como O destaque Entre todas as associações Comerciais Tem pequena Média e grande Nós Estamos no estágio De grande E entre as grandes Terceiro ano consecutivo Nós ganhamos Como primeira entidade Por gestão Por gestão Pela eficiência Que ela tem E pelo respeito Que ela tem E uma coisa Que eu quero Salientar aqui Toda a sede eleitoria E o conselho É um trabalho Voluntário Então Todo o trabalho Do presidente Não tem remuneração Os diretores Então Por que Que as coisas Acabam acontecendo Num custo Que esse Evento de congresso Tem esse custo Porque Além de ser A equipe interna Nossa Que faz Os funcionários Também os dirigentes Da entidade Que participam Não tem custo Não tem custo Então isso Acaba fazendo Com que A CIP Possa oferecer Tudo isso E é interessante Que faz com amor E quando você faz Com amor Sem dúvida Nenhuma Que o resultado É Excelência Muito bom Muito bom Muito bom Papiar com vocês A gente Vem falar da CIP Mas também aprende Nessa conversa Aprende bastante Com vocês Quem público Está em casa Também Quer dizer São olhares Que precisa ter Para a nossa cidade Para aquilo Que a gente Acredita Quer buscar Que é isso Que funciona Muito bom Parabéns A CIP É uma escola Neto Total 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 Eu brinco Eu falo Luiz Que foi meu professor Isso A gente mais aprende Do que ensina Lá É sério É Mas é mesmo Porque é feito Com amor Que a gente falou Exatamente Com amor é a troca Não tem como Não dar certo É o famoso Aspiral Quer dizer Eu dou E aprendo É o espiral Que vai crescendo Todo mundo sobe E o próximo Candidato Que vai concorrer Com a presidência É o Maurício É o Maurício Penato E ele é empresário E bem sucedido O empresário Que está conosco Há muitos anos Conhece bem A entidade Passou por toda A fase De experiência Que é muito importante Essa experiência Toda E Ele é da Polar E vai estar Junto com a gente Na presidência Com todo o time E nós Temos certeza Que será Um excelente trabalho Até porque Todos vão estar Junto Participando Contribuindo Então A gente Convida Todos os associados Participe Da eleição Esteja com a gente Porque será Momento De a gente Estar mais perto De a gente Estar junto E de você Estar participando Fortemente Da entidade Que você É associado É muito importante A presidência De vocês E o voto De vocês Então Reiteramos Aqui Em nome Do Marcelo Em meu nome Do Maurício E que vocês Estejam presentes Participe Da eleição Porque é um momento Democrático E que nós Temos que participar Ok? É isso aí Obrigado Perfeito Luiz Carlos Furtuoso Muito obrigado Pela sua presença Hoje aqui É que vim mais Mais assuntos Para a gente conversar Aqui Para apiar mais coisas Aqui Obrigado Maria Neto Para toda a equipe É um prazer Estar aqui Principalmente Junto com o Marcelo Terminando a gestão E ele fala Que eu enganei ele Era brincadeira Mas foi Uma boa enganação Excelente Ele falou Você não contou Para mim Que era do Luiz É porque O Luiz Estava na pandemia Então ele ficou Sossegado Quase não teve trabalho Coitado E aí Quando eu voltei Já estava Pós pandemia Aí Nada Luiz foi Fantástico Visionário Uma boa parte De tudo Que nós falamos Uma grande parte Começou na gestão dele A gente só deu Continuidade E é por isso Que é super legal Pela doação O comprometimento E vem uma sequência Então todo mundo Uma continuidade É verdade Então eu dei continuidade O Luiz deu continuidade No trabalho do Paulinho Antes do Paulinho Foi o Ângelo Antes do Ângelo O Jorge Foi o O Jorge Depois o Godoy Depois era Isso E eu Depois Então se nós damos continuidade Não é mudou o presidente Muda tudo Troca tudo A gente vê muito disso Exatamente E o Maurício agora Vem preparadíssimo Vai fazer um Excelente trabalho Com certeza Se nós tivéssemos No país Em todos os setores Essa continuidade Do trabalho Que tem Você continuar Um trabalho E concluir O Brasil Ganharia muito O povo Ganharia muito Com isso Porque você tem Continuidade No trabalho Não se perde O que foi feito A energia Que se gastou Para discutir Um projeto Discutir uma ideia Viabilizar Ela continua E cada vez Aperfeiçoando mais Então nós com certeza Teríamos Um Brasil melhor Então eu Eu particularmente Sou suspeito A dizer Mas fico muito feliz De ver tudo isso Acontecendo A gente está lá O pessoal não gosta Muito de falar o tempo Mas é Há 30 anos Então é um tempo Um tempo legal E a gente Fez muitos amigos Dentro E eu fiquei muito feliz Pelo trabalho Do Marcelo Porque foi um convite Que a gente fez E ele aceitou Depois ele falou Você não contou tudo Isso é o segredo É o segredo É que nós vamos pôr Um trabalho maravilhoso Senão ia ser fácil Um trabalho maravilhoso Que fez Então eu Maravilhizo você Publicamente Obrigado Luiz Tive um bom professor Isso é importante Show de bola Gente Muito obrigado Escaro Obrigado pela sua presença Mais uma vez Marcelo Valeu Obrigado Parabéns pela gestão Obrigado Neto Foi uma honra Foi um aprendizado Eu falo que foi Acho que Talvez O maior desafio Que eu tive Porque a gente Sempre está acostumado Com o nosso negócio Sim E a hora que você vai Para o Massip São muitos negócios Muitas realidades E assim Saindo de uma pandemia Ainda com uma insegurança E uma incerteza De tudo Eu lembro que A gente começou A nossa posse Foi virtual Virtual Exato Exatamente Em julho de 2021 Só estava presente Ali a nossa família E depois do teste Do Covid ainda Todo mundo Teve que fazer O teste Mas os demais Todos A distância E aí começou As coisas começaram A voltar Aí veio janeiro de 22 Com a Omicron Que fechou tudo De novo Janeiro, fevereiro Até o carnaval Ali foi um caos Ninguém sabia Para onde ia O que fazia Então assim Foi um começo Complicado Pela situação Mas eu acho Que a gente Foi aprendendo E como o Luiz Falou É um grupo Ali muito unido Que trabalha Em prol De uma entidade Fortíssima A CIP Hoje é a maior Do estado de São Paulo E eu Não vou falar Que eu tenho a certeza Quase a certeza 99,9 Que é a maior Do Brasil E a gente Acabou virando Uma referência Para todas Vocês não imaginam O que vem De outras Associações Aqui Conhecer a CIP Saber o que A CIP faz Nós recebemos No ano passado Uma comitiva De Santa Catarina Com 25 Associações Comerciais 25 associações De Santa Catarina Vieram para esse carro Para conhecer a CIP Então assim Tudo isso É fruto do trabalho Como o Luiz falou Que vem há 90 E quase 1 Julio Agora há 91 anos De empreendedorismo De coragem Acho que é uma palavra Que resume bem isso E do trabalho Feito por toda E a equipe da CIP Também A gente tem uma equipe Fantástica Que está lá No dia a dia Que põe a cara Para bater Vai atrás Associado Resolve o problema Traz solução Enfim Essa é a CIP E é muito legal Que a gente percebe Marcelo Que o conceito Que você Que está em casa Vocês estão assistindo A oportunidade De ver Aqui um conceito Sendo colocado Pelo Dois membros Fazem parte Da CIP Da diretoria Mas a gente percebe Isso em todo Toda equipe De colaborador Todos Marcelo No atendimento Conosco Com o pessoal Da imprensa Com a população Que vai a CIP O carinho O atendimento A gente olha É daqui Lá Você não vê diferença Sim E isso Furtuoso É isso que a gente queria Tanto para o nosso país Né Esse olhar Essa transformação É incrível Isso Olha A gente tem uma Uma integração Tão gostosa Com todos Né Diretores E os funcionários E assim São amigos Da gente Então você vai lá Se complementar Um Outro Conversa E parece que eles Estão adivinhando O que você está Pensando E fazer E fazer junto E se propor A fazer E fazer E vai agregando Sim Eles vão agregando Coisas nobres Então É É uma equipe maravilhosa E é muito gostoso Estar lá Então de vez em quando A gente precisa passar lá Para estar perto deles Porque é uma energia Maravilhosa E também Aproveitar Parabenizar Todos Que trabalham com a gente lá Que são pessoas Assim Dedicadíssimas Muito bom É isso aí Parabéns Obrigado gente Parabéns Obrigado a vocês Estaremos lá no Congresso Vamos estar acompanhando Se Deus quiser Em breve o Maurício Vem aqui também Para bater um papo Né Vamos estar juntos Valeu Obrigado 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 a você A CIP no programa Pira-se-caba agora Neto Passou muito rapidinho E vamos aproveitar Esse friozinho gostoso Hein gente Ó Quero agradecer muito A sua companhia Desejar uma ótima noite E até mais Tchau Tchau Obrigado a todos Não há de ser diferente Um excelente final de semana Até segunda-feira Tchau A APESP está presente em todo o estado Em cada sala de aula Na vida de cada profissional da educação Em defesa da escola pública gratuita, laica e de qualidade Da dignidade profissional de seus associados Da cidadania plena e da democracia Comunicado de responsabilidade da APESP Trinta-feira Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti